A Comissão Europeia aprovou uma vacina adaptada à subvariante XBB 1.5 do vírus Omicron da Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica BioNTech-Pfizer. Bruxelas diz que é um marco importante na luta contra a Covid-19, que chega a tempo das campanhas de vacinação pelos Estados-membros no outono e no inverno. A vacina, conhecida como Comirnaty Omicron XBB 1.5, destina-se a ser utilizada na prevenção da doença em adultos e crianças a partir dos seis meses.